Fala galera, beleza? Olha só pessoal, que belezura tá aqui no canal, pra gente fazer uns testes aí ó, Cometa Links Pessoal, pensa na carabina top, olha os detalhes aqui, dessa coronha, top demais, show demais Pessoal, essa carabina aqui ó, do meu amigo Danilo, como se diz, quem tem amigo tem tudo né pessoal Então tô aqui com essa belezura pra gente fazer uns testes com ela, tá com a luneta aqui ó, boa demais também né Uma Evo, 41644, segundo plano focal né, olha só o zoom bacana, regulagem aqui ó, do Paralax aqui, na lateral aqui né E show de bola pessoal, essa Cometa aqui pessoal é uma obra de arte né Olha aí que belezura Pessoal, seguinte, a gente vai fazer uns testes no canal aí com ela né, vai conhecer ela um pouquinho Olha os detalhes aqui ó, do gatilho né, tem os estágios e tudo mais, os regulagens A carabina muito bonita né pessoal Tá aqui ó, as informações dela, em detalhes né, pra quem não conhecia Ela também é em side level né pessoal, aqui é acionamento lateral aqui em side level Muito bonita, ela pessoal veio com dois magazines tá E não veio aí com o monotiro Mas, né pessoal, show de bola tá, muito bonita, muito bem acabada Só porque tem um detalhe galera, entre essa carabina aqui Ou Essa daqui Pessoal E aí, qual é a mais bonita BSA Ou cometa Pessoal, sinceramente Eu tenho uma quedinha aqui pela BSA Olha que carabina linda, BSA R10 MK2 Aqui o sistema, ela é por acionamento ferrolho né Pessoal, sinceramente Né Eu sou mais apaixonado na BSA tá Olha só Que Que detalhes Então a BSA aí tá Tá com a pressão enquanto aqui galera Vamos ver aqui, quanto tá a pressão da BSA Tá um pouco mais de 100 bar né 130 e poucos bar Tá aqui ó O monotiro dela Olha, olha esses detalhes pessoal Olha esse acabamento Dessa carabina Olha que show, que fantástico Né Então pessoal, vamos fazer o seguinte Ah, eu notei Deixa eu guardar a BSA aqui Eu notei que Que a Cometa veio Né Com a pressão Aí já Baixa né Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma recarga aqui ó Com o cilindro Cilindro de cubo aqui galera ó Deixa eu Chegar mais pra cá Pra gente fazer uma recarga aqui com ele né Vamos trazer aqui pra perto Pessoal, é o seguinte Deixa eu só fazer um comentário bem Bem rápido sobre cilindro Desculpa né Pessoal aí Tem bastante dúvida Esse aqui é de 6 litros 300 bar Recentemente pessoal Fiz um vídeo no canal Onde eu falava aí né Quais as As formas de recarregar uma PCP Citei A mais básica que é a bomba Depois o compressor E por Pro último citei o cilindro Fui fazer uma recarga E ele deu Ele equalizou né Foi onde eu citei né Que a gente Tem A ideia que Quando um cilindro é de 6 litros Ele vai dar todas as recargas completas Numa carabina No caso em questão Foi o R8 Pessoal Um cilindro é de 6 litros Ele dá apenas 8 recargas completas As demais são Complementos né Elas só apenas Repõem aí uma certa quantidade Por exemplo 8 recargas a 200 A 225 As próximas pessoal Ela vai caindo 200 180 Aliás 225 215 200 180 160 Enfim Ela vai reduzindo As quantidades recargas E eu fiz um vídeo Postei no canal E tudo mais De repente Pessoal aí Que Vende compressor Ficou irado Ficou irado Parece que eu abri o jogo né Parece que eu Abri a caixa de Pandora E inclusive Até fiz um 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 programinha pessoal Que faz esse cálculo de recarga Entrei no canal lá Na maior inocência do rapaz lá E falei né Tudo bem e tal Bacana seu trabalho e tal Fiz um vídeo recente Sobre isso e tal Postei no meu canal Tá aí um programinha Que faz o cálculo de recarga E tudo mais Rapaz O homem só me chamou de De santo Mas mim Como diz Parecia que eu tava É Acabando com o negócio dele Coisas que A gente Não tinha informação né Sobre essas questões De quantas recargas E tudo mais Então Parece que desmistificou né Aquilo ali De repente Vários canais aí Que vendem cilindro Começou a divulgar A realidade né Que a realidade Não é Que um Um cilindro de 6 litros Vai dar aí É Toda De 6 até Com exemplo 500 Até esses 500ml Ele vai dar Todas as recargas Completas Não Chega um certo ponto Ele estabiliza E não faz mais recarga Completas Então É só mais um alerta Pra vocês aí Vamos fazer a recarga Desse Dessa carabina aqui Deixa eu Colocar essa câmera aqui Pra gente Pegar melhor aqui Pra vocês enxergarem Melhor aqui Tá Então tá aqui ó É É bem simples Aqui ele já tá Bem com a carga De 4 mil Quase 4 mil 500 psi Aqui vale aí Quase 300 bar Então A cometa É bem que tem um Engate aqui Pessoal Vocês vão Colocar aqui Colocar esse Danadinho pra cá Engatar aqui Pessoal Lembrando bem Sempre usa aí Né Uma É Filtro Né Apesar que Pra Qual foi Quando foi encher Aqui a gente Colocou o filtro Pra colocar O ar Dentro do cilindro Agora a gente Tá colocando um filtro Pra sair do cilindro Pra evitar A umidade Dentro da carabina Né Então Tá lá Ó Vamos ver se a gente consegue Mostrar aqui A saída Eu vou tentar mostrar A saída aqui E mostrar ali Pra vocês Verem Basta abrir aqui Devagarzinho A gente vai fechar Esse registro aqui Tá Porque aqui Que a válvula expurga Então só pra mostrar Pra vocês Aqui é o que tem Dentro do cilindro Aqui é o que vai Contar o que tá saindo Aqui a válvula expurga Né E Aqui é o registro Pra gente abrir E aqui a mangueira Né Que vai Passar pra carabina E aqui A outra A gente faz A recarga No cilindro Tá Então vamos lá Deixa Eu mostrar Tentar mostrar Aqui né Fica Não dá pra gente Mostrar tudo De uma vez Né Então Vamos lá Mostrar um de cada Né Aliás Vamos mostrar Esse aqui Que é melhor Né galera Vamos mostrar Esse aqui Que é melhor Que aí a gente vê Ela fazendo A abertura Aí Devagarzinho Abre bem Um pouquinho A válvula Né Confere aí Ver se Ó Já deu uma Levantadinha ali Ó Olha lá Vamos devagarzinho Ó Tá enchendo Não enche De uma vez Tá Então vamos lá Devagar Ó Quase 200 bar Ó Mais um pouco Pronto Encheu Olha só Pessoal Aqui tá Cheio né E aqui Ó A gente viu Que aqui É o que tá Na mangueira Ó Também dá Em quase 3 mil PSI Tá Então tá Aqui mostrando O que vai sair Deixa eu tirar Desse tripé Aqui melhor Né Então tá Aqui ó Abaixou um pouquinho Né Foi o que a gente Tirou daqui Do cilindro E foi pra carabina Aqui a válvula Expulga Então a gente Abriu essa válvula Né O ar saiu lá De baixo Passou por aqui E entrou ali Então olha Vou aliviar Aqui vocês vão ver Que vai aliviar A pressão da mangueira Ó Aqui ó Aqui já tá fechado Né Aqui já tá Completa Certo Vamos ver Ó Dá pra colocar Mais um pouquinho Vamos colocar Mais um pouquinho Ó Não deixa passar Né Então tá aí Na medida Correta Né Então agora a gente Fecha aqui E alivia Olha só Que vai aliviar Ali Então tá aqui ó Então tá aqui ó Ainda tá cheia Lá Beleza Então aliviou aqui Pode Vim aqui E desplugar E coloca a tampa Pronto A gente fez a recarga Aí né Na Cometa Lynx E Aqui a gente consegue Recarregar Outras carabinas Também Vamos ver Como que tá A BSA Aqui galera Vamos ver Vamos fazer uma recarga Também na BSA Vamos dar uma olhada Na crau Também galera Ó Olha a crau Vamos recarregar A crau Também Vamos então Ó Vamos que vamos Pera aí Vamos recarregar Esse trem tudo Aqui galera Ó Pra vocês verem Como que é As coisas Cadê Onde é Da BSA Cadê 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 Acho que é de cá Né galera BSA Cadê o seu Válvulas Acho que é por baixo Aqui ó Bem aqui galera Tá bem escondidinho A gente remove Esse beleza Deixa eu colocar aqui Fica melhor né Então Vamos recarregar Essas Carabinas aqui Pra todo mundo Ficar feliz Olha lá Bem aqui embaixo Né Vamos pegar aqui O bico Penteamento A BSA Então tá aqui galera Ó Bico de enchimento A BSA Vamos plugar aqui E vamos Fazer acontecer Deixa eu virar Pro outro lado Que é melhor Tá A gente vê Subindo Então Segura um pouquinho Aqui Né Até pra Poder dar uma Pressãozinha Então vamos liberar A válvula aqui Devagar Ó Deixa eu tentar Mostrar aqui Pra vocês Ó Eu não fechei A válvula Expulga né Ó Ó Vamos mostrar aqui Agora de pertinho Deixa eu pegar o celular Aqui E a gente Tá recarregando Tudo agora Pra brincar Final de semana Ó Vai devagar Não vai rápido Mais Senão vocês Podem danificar os olhos Porque esquenta Tá Olha só Mais um pouquinho E show de bola Tá pronta Tá pronta Ó Mais um pouco Beleza Não deixa passar Agora a gente vai aliviar Olha só Já abaixou Mais um pouco Aqui né Pronto A BSA Também Tá Recarregada Galera Vamos recarregar A Kral Também Vamos aproveitar Vamos fazer uma coisa Só né Galera Então BSA Tá ok Agora é a vez Da Kral Super Jumbo Aqui sim Pessoal Aqui é Pancada Vamos Colocar aqui O O bico Aqui Lembrando que Esse aqui A gente tem que usar Um outro adaptador Também Tá pessoal Então vamos pegar O adaptador Dela aqui Tá aqui O adaptador Vamos Colocar aqui Plugar Aqui Olha só Pessoal Vamos recarregar A Kral Também Tá aqui ó A Kral Já tem mais Pressão Nesse limpo A Kral É 250 Bar Tá Então vamos lá Vamos Acompanhar ali Deixa eu tentar Ver se eu Consigo mostrar Assim pra vocês Ó Não fechei A válvula Expulga de novo Eu abri Mas não fechei A gente trava E vamos Mostrar aí ó Abre devagarzinho Ó Vamos ver se ela vai conseguir Encher ou vai estabilizar Pessoal Beleza pessoal Ó Encheu a Kral Também Ou completou Vamos falar Que completou Ó Tá quase Não chegou a completar Não Mas tá bom Tá bom A gente vai aliviar Aqui Aliviou Retirou Aqui Pode retirar Ali também Vamos guardar Aqui Tá cheio De carabina Aqui né Galera ó E aí Quanto que tá indo Pessoal Tem 4 mil PSI Um pouco mais De 4 mil PSI Então tá aí galera Ó Cometa Vamos tentar Colocar elas aqui Mas acho que não vai caber não Né galera Cometa Kral E BSA BSA Olha aí Que trinca De carabina Top Né pessoal 5.5 6.35 5.5 Show de bola Tudo cheio Recarregado Agora a gente vai arrumar Essa bagunça aqui Né pessoal Tá Cheio de trem Pra todo lado Aqui né Então Vamos guardar Cada qual No seu lugar É isso aí galera Bora Fui